Do lado da lanchonete tem um parquinho para as crianças e não podia faltar uma piscina, né pessoal? Até chegar na Cascata Encantada, nós vamos mostrando toda a estrutura do camping para vocês. Olá aventureiros e aventureiras! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, eu me chamo Heloísa, eu sou o Fábio e essa aqui é a Vida. Hoje a gente veio visitar um lugar muito bonito, conta pra eles amor, onde a gente veio. Nós estamos no município de Paulo Lopes, em Santa Catarina, num lugar chamado Cascata Encantada. Isso mesmo, realmente a gente está encantado desde a hora que a gente chegou ali na recepção, o atendimento, o ambiente aqui é muito limpinho, organizado. Esse quiosque que está aqui atrás é o quiosque que a gente vai ficar. Então agora acompanha aí, a gente vai montar a barraca, vai tomar o nosso cafezinho. E é isso aí, a gente vai mostrar isso tudo pra vocês amanhã. Já iniciamos a janta e hoje um cardápio diferente aí que vocês não viram ainda. O que teremos, Helo? Hoje a gente vai ter panqueca. Então a gente trouxe, pra não ter que trazer o liquidificador e tal, a gente trouxe o fuê, né? Trouxe a farinha de trigo, o leite, sal e ovos. Estamos fazendo aqui na panela mesmo, ó. Olha aí. Depois a gente vai mostrar o resultado pra vocês. Quem aí gosta de panqueca? Eu amo! Eu amo! Bom dia! Bom dia! Estamos aqui iniciando o nosso cafezinho da manhã e dormimos super bem, em um lugar bem tranquilo, num silêncio que vocês não têm noção. O clima estava bem fresquinho, quase que friozinho assim, mas foi muito boa noite de sono. Isso mesmo. E daqui a pouco a gente vai mostrar toda a estrutura aqui do parque pra vocês. Vai ter uma cascata encantada. E acompanha aí, então, que vocês vão ver. Muito pra gente! Bom, eu vou explicar pra vocês como que faz pra chegar nesse local. Ontem a gente colocou um endereço no Google Maps e ele indicou um caminho. Você vem no sentido sul, a gente passou o túnel, depois de Paulo Lopes e o Google mandava a gente entrar logo depois à direita. O que que acontece? Esse é um trajeto mais longo. Quando você chegar nesse local vai ter uma placa e vai estar escrito assim, acesso fácil a 5km, cascata encantada. E depois tem uma outra plaquinha escrita à mão, que diz que é o caminho mais complicado. Então assim, você chegando naquele ponto, você tem que pegar a BR-101 de novo, andar em torno de 4 a 5km no sentido sul. E aí sim vai ter um outdoor grande, mostrando, cascata encantada e tem várias placas na sequência. Aí você chega aqui bem fácil. Saindo da BR-101, mais ou menos uns 4km pra dentro de estrada de chão, você chega aqui na cascata encantada. Tem várias plaquinhas no caminho, tá pessoal? Não tem problema nenhum assim de se perder. E logo chegando aqui, toda essa área é do estacionamento. E agora nós vamos na recepção e vamos entrar no parque. Logo que você chega no estacionamento, estaciona seu carro, vem na recepção do parque aqui, conversa com o pessoal, eles vão passar todas as informações do funcionamento e tal. E se você for pro camping, você vai deixar teu carro lá na parte interna, daí eles vão abrir um portão pra você. Eles vão te explicar a questão de valores, regras do local, horários e tal. E se por acaso você vier aqui só pra utilizar o dia, que é o Day Use, tem um carrinho aqui também, você vai pegar as suas coisas, pega esse carrinho e vai até o local, o que hóspede, se for ficar e tal. Estão passando a recepção já dentro do parque, pra quem entra do lado direito e do lado esquerdo tem a parte de acampamentos. Eu vou mostrar pra vocês primeiro do lado direito. Vamos ali. Vale ressaltar que o aluguel dos quiosques é opcional e eles têm um valor adicional, tá? No total são 27 quiosques, 25 deles são iguais a esse que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então eles têm pia, torneira, prateleira, ponto de energia, churrasqueira e uma mesa bem grande. Continuando, pra quem entra pela recepção, do lado direito vai ter esse campinho de futebol. Ele não precisa ser reservado, mas eles emprestam a bola. Então se não tiver ninguém é só pegar a bola ali e se divertir. E do lado esquerdo vai ter essa lanchonete. Então se você veio pra fazer churrasco, acabou o carvão, esqueceu de trazer, tem carvão aqui, tem sal, tem detergente, tem algumas coisinhas mais úteis assim que você pode esquecer ou faltar, né? Tem também lanches, petiscos, caldo de cana, bem completo. Do lado da lanchonete tem um parquinho pras crianças. A gente vai chegar bem pertinho ali pra mostrar pra vocês. Aqui é o campo de futebol, bem grande, bem cuidado. Temos aqui atrás um mini futebol, um mini campinho e lá atrás uma quadra de vôlei. E não podia faltar uma piscina, né pessoal? Ela é uma piscina de água natural, ela não tem cloro. E de noite a piscina fica fechada. As outras piscinas naturais que a gente vai mostrar também ficam fechadas por motivo de segurança. Aqui tem mais alguns quiosques pra quem vem passar o dia com a família. E também tem banheiros aqui. Esses banheiros são só sanitários, tá? O chuveiro fica lá próximo do campo e depois a gente vai mostrar pra vocês. Então você tá ali na piscina, que é só usar o banheiro. Tem aqui na frente. Ele tem acesso pra cadeirante. É um banheiro bem cuidado, bem limpinho. Esse aqui. Esse camping, pessoal, ele tem papel higiênico, tá? Não precisa estar trazendo. Banheiro masculino, do lado da piscina. Temos dois sanitários. Um deles tem um apoio pra cadeirante, tá? Temos aqui também dois mictórios. Duas torneiras. Tem um sabonete líquido. Tem papel de mão também. Olha que piscina mais linda. Também de água natural, sem cloro. Essa aqui é um pouco mais funda. Ela tem 1,30 de profundidade. A primeira tem 1,10 de profundidade. Aqui atrás tem um restaurante. Só que ele só funciona na alta temporada. Essa piscina é uma piscina infantil. Ela tem 60 centímetros de profundidade. E o legal é que você tem alguns bancos e medos aqui. Então os pais podem ficar sentados cuidando dos filhos, né? Vamos iniciar a trilha até a Cascata Encantada. Esse é o nosso objetivo, né? De conhecer esse lugar que dizem que é muito lindo. Essa trilha tem 500 metros. Pra quem não sabe, eu sou bióloga. E na faculdade, o professor de botânica uma vez falou pra nós em uma trilha que quando a árvore tem esse fungo aqui, ó, mais rosado, é que o ar do lugar é muito puro. Não tem muita poluição. Nós estávamos lá na trilha indo pra Cascata Encantada. Acabou a bateria da máquina. E a gente continuou sem filmar pra vocês. É maravilhoso. A gente vai voltar lá daqui a pouco. Então enquanto a máquina dá uma carregadinha, a gente vai almoçar por aqui. E eu já quero dar dois recadinhos pra vocês. O primeiro é que dentro dos quiosques é permitido ficar sem máscara. Mas como tem muitas pessoas em circulação no lugar, a gente gravou tudo com máscara. Esperamos que tenha dado pra escutar direitinho. Desculpa se não deu pra escutar em algum momento. Mas a gente tá seguindo a regra do lugar, que é ficar de máscara. Outro ponto que esquecemos de comentar é que a gente trouxe a vidinha, né? O camping, aqui o lugar é pet friendly. Você pode estar trazendo, mas o cachorro tem que estar sempre na guia. E se for um cachorro de porte maior, ele não pode ser um cão de guarda. Aquele cão mais agressivo. Nós já almoçamos e agora, pra até chegar na cascata encantada, nós vamos mostrando toda a estrutura do camping pra vocês. Nesse ponto que nós estamos, é um lugar de carga e descarga. Ou seja, você vai entrar por um portão lateral com o seu carro, vai parar aqui, tirar as coisas do carro. Tem aquele carrinho, o mesmo carrinho que tá lá na frente, que você coloca as coisas, leva até o lugar que você vai ficar. Esse ponto, ele fica bem atrás da lanchonete, como nós mostramos no início. O quiosque que nós ficamos, ele fica aqui atrás, é o primeiro. E os carros ficam aqui, ó pessoal. O estacionamento fica pra cá, daí. Nesse lugar, tem um fogão a lenha, de uso coletivo. Uma pia também, se você precisar lavar a louça. E um tanque de roupas também. Esse aqui é o banheiro feminino, da área de camping. É onde tem os sanitários e os chuveiros, né? Então, essa aqui é a parte dos sanitários. Ele já tem papel higiênico, tá? São quatro sanitários. Tem aqui as pias. Sabonete, pra lavar as mãos. E interessante que tem esse papel toalha também, já pra tá secando as mãos. E aqui, tem mais quatro duchas, quente e fria, tá? Você controla a temperatura e esse banco pra você estar apoiando suas roupas. Pode ver, é sempre bem limpinho, organizado. Banheiro masculino. Temos três pias. Aqui tem dois mictórios. Aqui tem três vasos sanitários. E do outro lado, tem quatro chuveiros quentes. Banheiro bem limpinho, tudo bem certinho. Tem ganchos atrás da porta também, pra você estar colocando as roupas. Bom, vocês viram que a área de camping é bem extensa, o lugar é bem bonito, bem sombreado. E se você vier aqui de barraca e precisar de mesa e banco, eles fornecem sem custo nenhum, tá bom? Um outro ponto interessante, quanto a trailer e motorhome, eles até tem um espaço pra eles, porém um espaço bem reduzido. Portanto, se você quiser vir aqui, entre em contato com eles antes pra estar reservando o espaço. E eles não tem a água servida e o esgoto de motorhome, tá bom? Tchau, tchau. A gente vê por foto alguma coisa. Quando você chega aqui, você vê a imensidão do lugar. Esse lugar é encantador, é mágico, assim, sabe? A água é transparente e a gente vai ter que entrar, né? Com certeza. A gente foi lá, aproveitou, colocou pequeno em roupa de banho pra sentir essa água, sentir o lugar, né? Muitas pessoas vêm aqui pra pular na água, né? Porque tem 6 metros de profundidade. Daí tem o guarda-vidas do parque ali, tem uma área que é mais rasa e tem uma área que é mais funda. Essa plataforma que a gente tá até a água, o pulo é de 2,85 metros. E lá onde o Fábio vai mostrar pra vocês, o pulo é bem mais alto, é 7 metros. É alto pra caramba, tá? Eu cheguei aqui agora e foi chegada até uma amolecida nas pernas. Eu falei pra ela, vou pular, vou pular, mas, pô, eu chego aqui, eu acho que eu não vou pular, não. Vou pular no máximo do outro ali, que tem 3 metros só. É muito alto. Aquele pontinho branco lá, ó. É o Fábio pensando, coçando a cabeça, ver se pula, se não pula. Vai! Pula! Então pula! Tá gelado pra caramba, mas o bom do salto é que tu pula e senta de uma vez só, né? Mas é bem legal, dá uma adrenalina. Escreve aí embaixo quem teria coragem de pular. Eu não, mas... E agora, será que eu pulo lá de cima, 7 metros? É muito bonito o lugar aqui. Vale a pena vir. Eu tô aqui ensaiando, o Fábio já é mais adrenalina que eu. Assim, ó, a água tá bem gelada, mas é muito bom. Depois que você entra, você se sente, tipo, ela revigora você, te deixa bem, assim, sabe? Bem estar muito bom. Tem também casas pra alugar. Pra quem não quer vir passar o dia, nem ficar em barraca, eles alugam casas. No momento tem duas. Uma pra quatro pessoas e uma pra doze pessoas. Essa aqui é pra quatro pessoas. Agora eu vou mostrar pra vocês a maior. A gente pegou a chave pra estar mostrando por dentro. Essa casa tava fechada, rapaz, é a chave pra nós mostrar pra vocês. Por isso que tá tudo meio levantado e tal. Tem quatro quartos. Tem dois banheiros. Tem churrasqueira também. Uma cozinha bem espaçosa. Vamos mostrar pra vocês. Aqui tem uma mesa bem grande pra comportar bastante gente. Ele falou que geralmente vem em grupos, né? Então, tudo bem. Olha aí, vem equipado. Tem utensílios também. Tem panela, pratos, geladeira. Tá aqui pra roupas. Aqui tem mais uma geladeira. Deve ser uma geladeira, um freezer, né? Os quartos são mais ou menos iguais a esse. Tá tudo levantadinho, né? Porque tava fechado. Mas tá bem limpinho, viu? Eles mantêm esse vidro aqui, ó. Que bonito. Banheiro bem grande, bem amplo. Com chuveiro. Já tomamos nosso café, já tomamos banho. Organizamos as nossas coisas. Agora é só colocar no carro, porque tá na hora de ir embora. É, infelizmente tem que ir embora, né? Amanhã é segunda-feira. E a gente tem que pegar a estrada ainda. Primeiramente, a gente quer agradecer a toda a equipe aqui do parque. Eles foram muito receptivos com a gente. O lugar é espetacular. Vale muito a pena vir. Isso, se você quiser vir aqui, passar um dia, pegar um quiosque, aproveitar um dia em família, você que tem criança também, acho que vocês vão gostar. É, eu tava falando pro Fábio, não é só um camping. Meu Deus, tem tanta coisa pra fazer aqui. E você passa três dias tranquilo aqui fazendo coisas, sabe? É muito, tem muita área de lazer aqui. É verdade. É. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo, dessa nossa aventura. Eu vou deixar o contato deles na descrição do vídeo. Esse programa é para vir aqui, que vale muito a pena. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. E embarque nessa aventura. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto